Fala rapaziada, torneio de pesca aqui ó, do Cayaque DF, muita gente embarcando agora, foi dada a largada, 6h20 da manhã, e bora, bora, ver se a gente consegue pegar um peixinho, né? Campeonato é brincadeira, é diversão, é confraternização, mas a gente quer pegar peixe também, né? Então bora, isso aí! O peixe não está ativo hoje na superfície, é? Bateu! Bateu! Veio, veio, veio Ele veio atrás mesmo E eu falo assim, os peixes Os peixes não estão ativos na superfície O cara que eu quero Ixi Maria Isso Vai pra régua, danadinho Olha aí, galera Campeonato Aqui no Corumbá Peguei um 37 Mais ou menos Vai pra régua Molhar a régua, né, galera Que é bom pra não tirar o muco do peixe 39 Fazer a soltura dele Nesse campeonato Segundo torneio Segundo desafio Kayak DF Fazer a soltura desse bichão Aqui tá ele E vai embora Bora, bora, meu querido Uhul Foi embora 1x0 para o time masculino Peguei um triquezinho aqui Mas ele prendeu na galhada E fugiu Vai com sorte hoje, hein E fugiu Igual aqui Vê Vídeo E fugiu Vídeo Vídeo Fim Vídeo Peguei mais um trique aqui, 20 centímetros Olha aí galera, boquinha fechada Peixinho tem 26 centímetros É pequenininho, mas é peixe, é campeonato, né galera? Olha eu aqui, é isso aí Bora meu querido, vamos embora? Olha ele, foi embora Entrou Não vou nem falar para o pessoal porque eu não quero perder a chance de botar esse peixe na regra Porque é torneio, né pessoal? Peixe pequeno, 33, 34, mas é peixe Sabe como é que é, né? É peixe e está encaçapado Peguei mais um Olha aí galera Tudo na bone 95 Olha o tamanho Olha o tamanho do peixinho que já está reproduzindo 33,5 Vamos embora meu querido, calma Peixe bonito, corado Peixe reproduzindo galera Peixe está muito vivo Tem que soltar ele assim mesmo Olha aí Olha aí Já grudou a esca na minha perna Aí Ricardo Zomer RZ Pesca e Aventura Foi embora O peixe está lá, ainda embora Show de bola O peixe está lá O peixe está lá O peixe está lá Peixe bom Vamos ver se é para bater a cota Bora meu querido Não vamos escapar hoje não Vem aqui aparecendo a foto Meu querido Era um chuveirinho mesmo galera Às vezes eu dou sorte também Sobe Sobe meu querido Sobe, sobe meu querido Sobe, 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 sobe meu brother Nossa senhora Vixe Maria Ah, não acredito Puta que pariu Que arremesso Ah, caramba Por favor não fuja Não vou suportar mais uma Mais um peixe fugindo Peixe meio branquilo Peixe meio branquilo Do Kayak DF Peixinho aqui, ó Ricardo É, deu 38 Fazer a soltura Fazer a soltura desse bichinho Meio azuladinho Peixinho meio azulado Deixa eu fazer uma foto aqui Vou soltar ele de uma vez Olha aí galera Vou embora Acabei de perder mais um Mais um que escapa Um 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 A finalira do torneio Peguei quatro peixinhos Tá bom Perdi mais quatro Perdi um peixe bom Mas tá tudo certo É só brincadeira Confraternização com a galera É isso que vale Isso aí galera Se você gostar do vídeo Clica aí no curtir Ajuda o canal Se inscreve E é isso aí Um abraço Até a próxima E aí E aí E aí E aí